Pega do B e puxa pro A, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B, a dudas que toca pro despegar Pega do B e puxa pro A, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B, a dudas que toca pro despegar Pega do B e puxa pro A, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B, a dudas que toca pro despegar Pega do B e puxa pro A, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B, a dudas que toca pro despegar Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr Pega do B e puxa pro A A dudas tocando não pode correr Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr Pega do B e puxa pro A A dudas que toca pro bispega Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr Pega do B e puxa pro A A dudas tocando não pode correr Pega do B e puxa pro A A dudas tocando não pode correr Pega do A e joga pro B A dudas tocando não pode correr HAHAHAHAHAHAHA